o sol parecendo que agora eu cheguei cedo para tentar melhorar o registro do pichochó porque aproveitar que essa época que ele vem pra cá na época agora da semente do capim da taquarinha mas ele estava localizando lá do outro lado da montanha eu já coloquei um playback pra ele aqui estava pesquisando sobre ele aqui ó ele está em situação vulnerável pelo que indica aqui o livro e eu dei um tempo aqui agora vou tomar um cafézinho vai dar um tempo no playback daqui a pouco eu vou voltar a fazer de novo pra ver se eu consigo atrair ele aqui porque eu queria aproveitar que está essa luz agora o tempo está virando com isso acaba a luz dificulta muito então eu vou dar um tempinho aqui tomar um cafézinho depois eu vou voltar com um playback pra ver se eu consigo melhorar a foto uma foto dele no limpo com luz que é pra destacar as cores dele eu vou tomar um cafézinho aqui vou aguardar pacientemente e aí o E aí